O que é? Tem mais rão? Tem mais rão? Tem mais rão? Tem mais rão? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode fazer. Tem mais rão, ele quer nada, ele quer não. E aí Ernesto Ferreira? Tudo em ordem? Aê. Não, não, não. De novo, gente. Eu vou roubar a ponta. Cadê aí, Carlinhos, hein? Tamo junto, tô escondido. Ó o bicho. Tem uma boa dor aqui, ó. Toda hora. O melhor que tem hoje aqui é o bicho. O bicho tá bom. Aqui? Boa merda. O bicho tá bom hoje, porque ele não bebeu. Eu só vou dizer uma coisa a vocês. Aqui é uma coisa especial. Entendeu? Deixa o rapaz falar. É uma coisa especial. É difícil de acontecer. Uma coisa de bicho. Um monte de bicho. É. Tem um aboiador especial. Tem. Tá bicho. Pode tirar um verso pra nós aqui. Tá bicho. E pra sair no canal aqui, Ernesto JT. Entendeu? Tá aqui. Nossa amiga aqui, ó. Cadê ele, hein? Cadê ele? Oi, Ernesto. Aí, ó. E aí. Muito bem. Aí. Valdo. Todo mundo viu ali. Tá eu aqui, ó. Show. Tá. Quem aqui? Ó. Ei, ei, ei. Ó. Saiu o bicho. Saiu, hein? Nossa amiga aqui, ó. Tá junto. Tá escuro, mas saiu. Vai tá aqui o nosso amigo aqui, aboiador. Vou tirar um verso de coelha aqui agora. Ó. Aqui, ó. De terno, ó. Ó. Tá agora, meu amigo, Ernesto. Show? Show. Tira um verso. Mais uma. Pra sair aqui no canal JT. Isso é coisa... Isso é coisa diferente, viu? Isso é coisa que... Isso é um evento que estamos aqui. Bom. Entre amigos. É? É. Tira um verso aí, painha, vá. Show. Doze meia, bicho. Pois convidou meu amigo. É o que eu quero falar. Foi Ernesto JT Que eu vim beber e brincar. Pra este canal eu mando um abraço particular. Foi Ernesto que está aqui que eu vim beber e brincar. Quero mandar um abraço que vai daqui para lá. Que eu sou um aboiador e agora comecei essa. Manda um abraço pra Ernesto, eu sei que ele vai falar. Assine nesse canal que eu quero lhe convidar. E aperte lá no sininho que é pra nós cumprimentar. O Bill que aqui está também tem ali carlinho. Eu quero dizer avalto, quero te dizer afim. Vamos beber da matuta, eu te digo mesmo assim. Vamos beber e brincar. Que no bar de João Abilo, o melhor desta região. Quero te dizer João Abilo, bote cachaça pra nós patrão. Ei. Juntos e misturados. Já tem cachaça na mesa. Ali. Pois tem cachaça na mesa, matuta da região. É a melhor cachaça bebi nesta mesa ou não. Pois pode você se embora que a daqui não saiu não. Eita eu, Bill e Ernesto, matuta bebo patrão. Eita moreninha ensaiada e ninguém não diz que não. Essa morena me deixou, foi na louca perdição. Ei. Dança-se, morena linda e a peguei na tua mão. Botar-se a mão no rosto ou tá na cintura ou não. É a cachaça matuta melhor da região. Ei. Foi Ernesto que mandou e ninguém não diz que não. Disseram que é o melhor amigo meu e patrão. Esse aí é o Ernesto melhor desta região. Vamos lá pra sua fazenda tomar banho de piscina ou não. Ei. Votar-se aqui, amigo, eu vou te dizer, patrão. Foi no bar de João Abilo, Ernesto. Convidou o Néu, patrão. Que é Néu de Mané baixinho. Dou com os pés, descansa as mãos. Pois o meu amigo Ernesto é o melhor desta região. Ei. Anel. Agora não como, sem querer. Ah, faz um, faz um verso. Tirar aqui um verso eu quero cumprimentar. Vou dar chau a todo mundo Que eu não aguento mais essa Costas, né? Que tal o bilho João Abilo ali está? Putou cachaça pra gente E fez nós se embriagar Eu não sei João Abilo Quando esta conta eu vou pagar Só diga uma coisa, meu Néu. Faz um verso aí Que manda a galera se assinar no canal J Ernesto JT Pode aqui, meu amigo Vou dizer bem a você Pode se assinar no canal Do Ernesto JT Que esse aí é o bom Eu vou dizer pra você É o meu amigo Ernesto Quero te dizer assim É o meu amigo bom Ernesto JT Pode se assinar, amigo No canal que você vai ver As melhores avoiadas Eu vou dizer pra você Do meu amigo Ernesto Eu quero a convidar Manda um abraço apertado Uma coisa eu vou lhe falar No canal da gente vem Sem a moiada que passar Ei! Eu vou beber e brincar Eu quero dizer por não Ficou os amigo completo Colega do coração Do amigo Ernesto Este amigo é JT Meu patrão Ei! Pode vir cumprimentar O canal melhor que está O amigo JT Ele vai confiar E você vai mandar Manda esse like Pra gente Pra gente E daqui pra lá Sou o Néu Aboiador E pode até Me convidar Eu só vou Mas o Ernesto E o Pio Que aqui está Ei! Aê galera Você que tá aí curtindo aí Nosso canal aí Ó! Ernesto JT É um prazer Chega lá Se inscreve Deixa seu like Ativa o sininho E aqui Temos nossa amiga aqui ó Néu Aboiador Néu Aboiador Néu? Néu Aboiador Tamo junto Tamo junto Tamo junto Ele vai encerrar aqui o vídeo aqui Ele vai tirar um verso aqui encerrando viu? Pra você saber Aqui Agora não esqueça Vá lá Se inscreva no canal Ernesto JT Ative o sininho E deixe seu like Néu Aboiador Aqui é o Aboiador Chega Chama 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 Que vão deixar Ei Pode deixar o seu like Que nós Que nós não vai lhe abandonar Obrigado Obrigado a vocês Eu obrigado Vou dar Manda um abraço apertado E não sei Tamo junto Valeu papai Tchau Valeu Show Tchau Tchau Tchau